Aí começamos. Então o Amare hoje tem mais de 900 casais, tem mais de casais querendo entrar do que os estão. Essa pandemia a gente não abriu espaço, não abriu inscrições para novos grupos, porque o Amare é muito presencial. É uma reunião por mês e os temas das reuniões são realidades que eles estão vivendo na vida conjugal. Cada grupo escolhe um tema? Ou tem um tema que é para todos os grupos? Todos os grupos, nós já estamos, vamos fazer sete anos. E o Amare tem uma pretensão de acompanhar os casais durante os sete anos. Nossa pretensão, nosso foco é para casais recém-casados que vão caminhar conosco durante os sete anos. Quando chegar esses sete anos, a gente vai apresentar esses casais aos novos movimentos da igreja, para que eles possam continuar. Entendeu? O nosso foco, a gente não pode perder de vista o foco original. O foco original, a meta original do Amare foi acompanhar jovens casais. Estão começando. E eu fico assim muito feliz porque geralmente os que mais gostam do Amare são os homens que tinham alguma resistência com relação à igreja. Porque a gente foge paradigmas, sabe? A gente mostra... Rompe muito, né? Rompe muita. Muitas imaginações negativas que as pessoas têm com relação à fé. Vê uma fé como imposição, uma fé como interditos, como não deve fazer. E eu acredito que a fé nunca é uma imposição, é uma proposição. Deus nunca se impõe, Deus se propõe. Agora, nós temos que educar esses jovens casais a viverem com essa liberdade interior diante dessa realidade que os cerca. Ninguém pode criar um cristão numa redoma. Eu não tiro vocês do mundo, eu coloco vocês no mundo para que vocês sejam experiências, sinais de Deus. Cristianismo que foge do mundo não é cristão. É preciso que a gente esteja no mundo sendo sinal. Onde quer que você esteja, você pode encontrar Deus e transmitir Deus. Você pode estar dentro de uma sacristia, fuchicando, matando os outros com a língua, dividindo, favorecendo o inferno. Esses meninos podem estar, às vezes, numa boate ou podem estar em qualquer lugar que eles estejam, sendo sinal de Deus. Quem faz o lugar é você. Quem faz o lugar é você.